...em frente à Praça Magalhães de Almeida, a co-criadora do projeto de leitura arco-íris que deu início às salas de leitura em nossa cidade. A professora de Física, Paulo Afonso Amorim, atuou de maio a dez mil e dois mil. O professor Miguel Euba Neto, a professora Silvia Carvalho, a professora Deusimar Serra...